Programa Entre Nós. Um oferecimento Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Décio Almeida Dental Atelier e Ricardo Proto Cirurgia Plástica. No Entre Nós dessa semana vamos falar sobre a importância da atualização profissional para o mercado de trabalho. E tem uma matéria com um dos maiores especialistas em próteses do Brasil, que ganhou fama pelo seu espírito solidário. Tudo isso e muito mais aqui no Entre Nós. Oi, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Entre Nós. Entre Nós, graças a Deus, eu aqui, da licença, eu aqui hoje para fazer o programa para vocês, lindo e maravilhoso, né? Olá, como vão vocês? Que saudade. Pronto, me vinguei. Imagina, gente. É muito bom estar com vocês aqui, tá? Ah, gente, quanto mais eu ensino, mais atentado ele fica. Talvez. Você tá bonzinho, meu amor? Mais um beijo. Olha só, olha que mimo, adoro passar blush nele. Tudo bem com você? Programa Entre Nós, cada dia mais descontraído, porque tem que ser notícia ruim e já basta os jornais. Nossa, uma desgraça, só falam de desgraça, eu tô fora de falar de desgraça. Também tô fora. Eu quero falar de amor, eu quero falar de educação, conhecimento, solidariedade, informação. Você sabe que a geração nova que está vindo, né? Tipo, bem mais nova que você, está vindo, sabe como? Eles querem, nem apartamento, nem carro eles querem no futuro. Nossa, o que eles querem? Eles querem informação e viagem. Você sabia? Isso é a tendência do futuro do jovem. Me sinto muito jovem nessa hora, eu também quero muita informação e viajar. A gente é da época que tem que comprar, não sei o que, investir nisso, porque você não tiver uma propriedade, né? Filho, casa, eles têm casa própria. E guarda dinheiro pra pagar casa pro filho, carro pro filho. Que legal, parabéns aí. Importante, é, mas as pessoas querem informação, que querem ter conteúdo. Conteúdo com, fala assim, é... Sustância. Sustância, senão não adianta mesmo só superficialidade. Exatamente. E é por isso, inclusive, que hoje nós vamos receber a professora Fabiane Prado, que ela é do cursinho preparatório de Votorantim. Exatamente. Fabiane, que honra estar aqui conosco hoje. Nesse programa descontraído, mas o que? Estamos errados, Fabiane. Temos que levar a descontração com conhecimento, não é verdade? Sim, sim. Seja muito bem-vinda aqui. Obrigada, obrigada. Obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de vocês, né, e ouvindo vocês falando, realmente, tem que descontrair pra não ficar cansativo, né, ainda mais o jovem, né, que esse jovem que é nem-nem, né, essa geração nem-nem, né, que a gente não sabe muito bem se é viajar, se é conhecimento, o que eles querem, né, mas obrigada. É, eu digo até o pessoalzinho bem mais novo, sabe, de 3, 4, 5 anos, essa geração nova que tá vindo, acho que nem o jovem, o jovem acho que tá nessa fase que você... Do nem-nem, né, do nem-nem, né, que é o... Você é uma especialista em formação de professores aqui, né, legislação da educação básica e gestão escolar. Fabiane, nós temos um crescimento bastante significativo na última década em relação às pessoas se formando no ensino básico, depois no médio e no superior. Nós tivemos um crescimento, é, quase um milhão de pessoas se entram no mercado de trabalho formados, né, entram no mercado, não, se formam por ano, mas cada vez mais está tendo mais exigência na hora de contratar. O que fazer? Qual vai ser a vida dessas pessoas daqui pra frente que estão entrando agora no mercado? Entrando, não, tentando entrar no mercado. Entendi. É que, na verdade, hoje, com a nossa situação, né, com a economia, enfim, o desemprego é muito alto, né? Hoje a gente tem quase 14 milhões de desempregados e o jovem, ou o mesmo, que não é jovem, que está à busca, ele tem que se qualificar. Quando você fala, assim, de quantos formados, nós temos um índice muito grande de muitos formados e não chegam ao mercado. Não chega ao mercado por causa da crise, não chega ao mercado porque a qualificação que teve é uma qualificação baixa. O ensino superior no Brasil, infelizmente, hoje, ele deixa a desejar muito. Nós temos muitos formados em Direito, Engenharia, que estão aí buscando outro tipo de... De área, né? De área. O que me leva à pergunta, por que muitos formados não conseguem exercer suas áreas? Então, na verdade, a gente tem dois problemas, né? Um problema acadêmico, que é um problema da formação do jovem, do adulto, que isso é característica aqui, infelizmente, né? Que é um problema onde o jovem... ou você faz o curso técnico, que vai para a prática, que é só trabalhar de uma forma não... Não pensar, não relacionar o conhecimento, ou vai para o bacharel, ou para a graduação, né? Ou para o tecnólogo, que também aí é uma forma mais de conhecimento. Só que ambos os lados, o adolescente, o jovem ou o adulto, ele não consegue fazer as duas coisas. Ou ele é prático, ele é técnico, ou ele vai para a área do conhecimento. Entendo. Então, isso é uma defasagem muito grande que a gente tem hoje, não só na cidade, como região, como Estado também. Então, são ideologias. Na verdade, eu falo que são políticas públicas ideológicas hoje. Hoje a gente vive um debate muito grande. Ontem foi o dia D, né? O dia D é o debate da BNCC, que é o futuro dos jovens, né? Sim. Então, que jovem, então, o que é? Um jovem que pense, que vá passar o conhecimento, que vá para a graduação, para o bacharel, para o bacharel, colocar o bacharel, para o bacharel, para o bacharel, para o bacharel, para o bacharel. O prático. Mas essa imposição já mudou um pouco essa postura? O que que na realidade é a sociedade, não empregadora, mas a sociedade trabalhadora, quer de fato, na hora de se inserir no mercado de trabalho? Criatividade. Por isso, hoje a gente busca, não vou falar do jovem, vou falar do adulto. O adulto, porque hoje a gente é carente, né? A sociedade, a empresa, enfim, o serviço público hoje, ele é carente do quê? De criatividade. Sim. Né? E um profissional multi. E como que esse profissional, ele se torna multi ou criativo? São competências e habilidades que ele tem que desenvolver. Desenvolver como? Às vezes, o curso técnico, a graduação, ela dá, mas muitas vezes ele tem que buscar. Ele tem que buscar, por isso que hoje em dia é muito procurado os cursos de qualificação, de capacitação, porque os nossos cursos de formação não deixam que os profissionais tenham essa florar, essa criatividade. Ser diferente. Entendi. E hoje, qual o diferencial para fazer parte do mercado? Qual seria o diferencial hoje? Além da criatividade, como você já citou. Então, hoje a sociedade em si, ela espera um profissional que tenha título? Título. Título. Ela espera, a sociedade espera, mas o mercado, que é o mercado do trabalho real hoje, espera aquele que tenha prática, aquele que tem. Então, assim, são assim coisas, são dois pontos que a sociedade espera um título. Uma incoerência seria, hein? Uma incoerência. É, alguns exigem o título universitário, mas a maioria está buscando a prática que não tem necessidade do ensino universitário. Sim. Está havendo um descarte do título universitário? É uma incoerência. É uma incoerência. Porque você tem... Gente, que papo de louco. Mas é uma realidade que ela está falando. São assim, por isso que eu falo que são ideologias. Hoje a educação virou uma ideologia desse e uma ideologia daquele. Porque hoje, o que você quer hoje? Hoje, você quer um trabalhador criativo, um trabalhador crítico, um trabalhador empreendedor. Entendo. Ao mesmo tempo, você quer que ele vá para a faculdade, mas na faculdade é conhecimento, curso técnico que dá prática. É muito, está muito complexo isso. Eu imagino que você está falando que as universidades, boa parte delas estão péssimas e é verdade. A gente sabe, houve uma quantidade muito grande no mercado, quando o país estava em fase de crescimento e a universidade estava tudo controlada. Dendrimbolou o negócio. É, o negócio perdeu, virou quantidade e não teve mais qualidade, como as boas e velhas universidades. Exato. Mas o ensino médio é pior ainda. Sim. E aí vem os cursinhos preparatórios para justamente da base e da força para que eles possam entrar em uma boa faculdade, é isso? Sim, também, também, a gente acredita, infelizmente, a faculdade ou o ensino médio não tem essa base, eu falo que é uma base fundamental, que é conhecimento básico, o aluno não chega para o mercado com esse conhecimento básico ou para uma prova pública, porque eu falo que o melhor patrão hoje é o Estado. Então, hoje, como as empresas, o mercado está apertado, então muitos jovens, os adultos, eles procuram que é um concurso público. Sim, é verdade. Mas isso faz parte da classe média brasileira, está impregnado na mente da classe média brasileira. É porque estão buscando de certa forma. Isso é coisa dos anos 80, 90, hoje não existe mais isso. Mas estão buscando, de certa forma, uma segurança. Mas ainda é muito forte. Sim. É um absurdo. É muito forte porque, assim, o melhor patrão hoje é o Estado, na cabeça de muitos. 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 Eu falo sempre que em casa, o pai e a mãe, que é de outra geração, ambos funcionários públicos aposentados, tem... Uma vida tranquila. Uma vida tranquila. Quando eu deixei o serviço público, eu era morto para ele. Eu falei, não, eu quero empreender, eu quero uma empresa, eu quero sair, não quero ficar todo dia. Exatamente. Aquilo me entediava. Então, foi morto. Por quê? Giração. Sim. Giração. Agora, diz uma coisa para mim. Hoje, para quem ainda não tem uma profissão definida, o mercado de trabalho está atrativo em quais áreas? Então, na área de tecnologia. Ah, essa é ótima. Tecnologia. Hoje, a gente tem muitas empresas. Seria um conselho para os jovens de hoje? Também. Mas é para quem gosta também, Lilian. Também não adianta. Tem que ter vocação. Porque ficar dentro também, fazer tecnologia, desenvolver software, trabalhar nessas empresas de startup hoje em dia, o cara tem que gostar disso. Tem que gostar. Faz um teste de aptidão aí. É, mas é isso que eu falo. A pergunta, eu mudo um pouquinho ela, em relação ao que a Lilian perguntou, que é o seguinte, quais são as grandes dúvidas dos jovens para entrar no mercado de trabalho ou para ir para a universidade? Todas. Fico muito confuso. Adorei isso. É. A gente que lida com jovens. Imagina que os pais estão assistindo a gente aí, por exemplo. Não todas. E assim, a gente sempre incentiva uma orientação, né? Uma orientação vocacional. O jovem tem que se descobrir naquilo. Sim. Muitas vezes, quando você vai para uma área que você sonha, vai para uma área que você tem gosto, né? Tem uma habilidade para isso, legal. Você torna um profissional que vai concretizar aí o seu sonho e tal. Mas muitas vezes você fazer o que o pai quer, o que a mãe quer, também pode frustrar. Hoje, também, a gente fala, vou falar um pouquinho da área de professor. Eu tenho alunos no cursinho preparatório que é engenheiro, que tenho lá professores, tenho advogados ali que vão fazer um preparatório para um concurso do TRT, do TJ, enfim. Por que que quer mudar a área? Porque a gente volta naquela história da estabilidade, né? Da estabilidade. Ao mesmo tempo, eu tenho engenheiros ali que não sabem o que vai acontecer na empresa e quer mudar de área. Hoje, por incrível que pareça, a pedagogia é uma área atrativa. Ai, que bom! Graças a Deus! Dizem! Hoje a pedagogia... Hoje a pedagogia é uma área atrativa. É uma área atrativa porque... E honrosa, né? Sim. O mestre hoje, né? Exatamente. O mestre hoje... Vai salvar nosso país. Então, hoje a pedagogia é uma área atrativa por ser uma área... Claro, envolve conhecimentos humanos, né? Mas é uma área hoje que muitos estão buscando. Ajudar o jovem a decidir entrar no mercado de trabalho é fundamental. Sim. Os pais podem procurar, por exemplo, a própria Fabiana, eu acredito, no cursinho de Votorantim, lá preparatório de Votorantim, para justamente alinhar, pedir uma orientação de pessoas que têm habilidade, que estão inserida nesse contexto para ajudar os filhos, né? Sim. Vocês têm esse atendimento? Vocês conseguem? Temos, sim. Nós temos... Isso é muito importante. Agora, em agosto, a gente começa também uma turma de preparatório para a ETEC, né? Que são preparatórios para o curso técnico. Nós temos preparatório para o Enem. E tem crianças, tem... Eu falo crianças, mas são jovens. Tico bravo comigo. Eu sou criança, tia. Eu sempre disse tia. Eu sou criança, tia. Eu sou criança, tia. 16, 17 anos. Ajuda a encontrar. Mesmo eu vou fazer o Enem pra quê? Daí depois. Isso é muito importante, porque é uma decisão deles, é uma decisão muito forte, é uma decisão para a vida. Para a vida. Eles têm que tomar uma decisão com 15 anos, com 16 anos. Professora, muitíssimo obrigado pela presença. Volte sempre. É sempre muito bom receber pessoas com conteúdos que têm a devida importância à nossa sociedade. E ao nosso assinante, que está aí curtindo a gente agora. E nós vamos receber daqui a pouquinho, depois de dar um tchau oficial para ela, né? A professora Fabiane Prado, que é do cursinho preparatório de... Votorantim. Olha o meu sorriso, gente. Olha a minha alegria quando eu falo Votorantim. Bom, eu vou aproveitar isso que ele finaliza e fala. Muito obrigado. Eu vou me despedir também dessa minha conterrânea. Querida, foi uma honra. Volta. Obrigada. Vamos estar fazendo mais matéria aqui. Vamos instruir essa criançada aí a estar se preparando em cozinhos. Com certeza. Com certeza. Conte comigo. Conte com Fabiane Prado, cursinho Votorantim. Agora a gente vai chamar a Liliana Aravecchia no Cinema Decor. Olá, pessoal. A Cinema Decor hoje vai falar um pouco com vocês sobre promoção. Quer coisa melhor, mais gostosa do que promoção? Com produtos de super qualidade. Hoje nós vamos falar da Sacaro. A Sacaro está com descontos de 30% a 50% de desconto. Nós temos o Ninho Wear do Rock Frizo. Maravilhoso. Onde a gente pode trocar tecido, a cor da fibra, a cor das almofadas. Do Rock Frizo também tem toda a coleção da Uyuni. Tem mesas de jantar, cadeiras com braço, cadeiras sem braço. Onde também podemos trocar as cores da fibra. Tudo que vocês estão vendo aí, a gente consegue sim trocar todas as cores. Temos também, na linha externa, dentro da promoção, nós temos a linha Cronos. Maravilhosa, gente. Linda. Ela é lançamento 2018. A Sacaro teve uma sacada muito legal. Que também colocou dentro dessa promoção produtos também da linha 2018. Ou seja, lançamentos e na promoção. Então vale a pena conhecer. A linha Cronos são dos designers do estúdio da Sacaro. São lindas, tem tanto o sofá como a poltrona. Que também podemos escolher as cores tanto da fibra como do alumínio. Vão conhecer todos os produtos que nós temos na loja, expostos. A gente pode ver qual vai ficar melhor ali no seu espaço. Qual a sua necessidade da linha externa em promoção da Sacaro. Aguardamos vocês. Vão ir a tomar um café e conversar sobre um pouquinho mais da promoção da Sacaro. Acesse o nosso site www.acaro.com.br Que sorriso lindo. Você adora o meu sorriso. Mas ficou bem melhor, não linda? Ficou, não ficou? O seu dente já era bonito. É, mas ele era curtinho. Ele era curtinho. Ah, você alongou, porque aí você não fica com o sorriso inverso. Exatamente. Então ele era um dente mais curtinho e ele tinha, sim, um tom mais pro amarelo. Sabe o que é feio que eu acho um sorriso? E eu conheço muita gente, inclusive com dinheiro. Sim. Que às vezes investe num carro, investe em roupa bonita e o dentão se rabia aqui embaixo. Não é? De pequenininho, né? Não pode. Parece restinho de espiga de milho. Adorei isso. E o doutor Décio Almeida, ele faz exatamente esse trabalho. Ele faz um trabalho de alongamento do dente, pra você que tem um dente curtinho. E rápido, hein? Eclareia rápido demais. E outra coisa que eu sempre digo, gente, o que adianta você comprar uma Ferrari e ser aí uma lata véia saindo de dentro de uma Ferrari, se você pode ser uma Ferrari saindo de uma lata véia. Verdade, e dá uma olhadinha. Conhece aí o consultório dele, o ateliê dele, que é muito bonito. E que é sorriso de sucesso. Olá, hoje a gente vai falar de uma coisa que está repercutindo um pouco aí nas redes sociais, na mídia em geral, que é a questão da cantora Cimária, que disse que perdeu dentes depois de ter feito um tratamento com lentes de contato dentais. E isso gerou algumas dúvidas, alguns questionamentos. Mas será que esse tipo de procedimento é perigoso? Será que lentes são seguras? Olha, posso afirmar que lentes de contato são, sim, um procedimento muito seguro. Como qualquer outro procedimento na área da saúde e até na área da estética, é seguro desde que sejam cumpridas as exigências e os protocolos dentro de cada área de atividade. Então, a gente precisa sempre pensar que antes da estética, antes da beleza no consultório do dentista, a gente precisa ter saúde. Então, o dente não pode ter cárie para receber uma lente, o dente não pode ter problema de gengiva, a gengiva tem que estar legal, não pode estar sangrando, todas essas coisas. Então, começa daí. Primeiro saúde, depois a beleza. Depois disso, a gente precisa entender que para fazer esse tipo de procedimento, o profissional precisa estar qualificado. Ele precisa entender bem de planejamento, do preparo para esse tipo de trabalho, que são as lentes, saber fazer uma moldagem com precisão e também ter à disposição um laboratório de prótese muito qualificado. Além disso, os protocolos de instalação das lentes de contato, a gente chama de cimentação, devem ser seguidos à risca e também com materiais de ponta, materiais de muita qualidade. Seguindo todos esses protocolos, as lentes de contato são sim um procedimento extremamente benéfico, deixa muita gente contente e deixa sim com saúde. Isso tudo tem que ter muito critério. E não se esqueça, está com dúvida, está querendo saber mais? Procure um dentista. Ele é o profissional apto a esclarecer qualquer dúvida em relação a como você vai ter o seu sorriso de sucesso. Então, o doutor Décio Almeida, como eu estava dizendo, ele não só gosta de pessoa, ele só não ama o que faz, ele também ama ajudar ao próximo, ver a pessoa feliz e isso não tem preço que pague, né? Você dá um upgrade na pessoa, no dente principalmente é pelo amor de Deus. Nossa, no emocional, no psicológico, a pessoa muda completamente. Pelo amor de Deus, fica sem o dente da frente para você ver só. Fica, fica. Então autoestima é tudo isso. Agora, em se tratando de solidariedade, de trabalhar, fazer daquele trabalho um sustento para o ar, para a família e ainda solidarizar, não tem preço que pague. Isso é a forma mais correta de você retribuir ao universo aquilo que você recebe de você. Exatamente. Agora, em se tratando deste assunto, você viu a matéria que a Aninha fez para nós aqui hoje? A Aninha, a belezinha, a minha, a minha tchutu, 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 tchutu aqui do programa. Ela ficou tão bem, né? A filhinha dela está maravilhosa. E ela ficou mais bonita depois de mãe. Nossa, depois de mãe ela está mais linda ainda, confere só. Mais bonita essa matéria. Além de linda, maravilhosa, uma excelente repórter. Olha que matéria linda que a Aninha está trazendo para a gente. Muitas pessoas que tiveram os membros amputados já pensaram que a vida acabava ali. Mas para o doador de passos, essa fase pode sim ser um recomeço. A grande importância de fazer uma prótese são pessoas que nós recebemos aqui muitas vezes que cortam a ponta do dedinho e pensam até em suicídio. Hoje existe possibilidade de grande reabilitação de quase todos os casos possíveis. Você fazendo isso, normalmente volta à cidadania, volta à vontade de viver e tira a pessoa de casa e pensa que a vida acabou. A grande importância para nós é essa daí. Várias histórias já passaram pelas mãos do especialista em próteses. Crianças que nasceram sem os membros. Ciclista atropelado que teve o braço arrancado em acidente. Um menino que teve o braço dilacerado por um tigre. Entre tantas outras histórias. Eu estava me empanar na laje, aí eu fui levantar uma barra de ferro, a energia do poste foi e me puxou. Foi 7.500 volts. É, vai ajudar muito sim, né? No meu trabalho, muito importante mesmo. E posso me ajudar bastante. Dia 14 de novembro de 2000, eu vinha numa avenida lá em Maceió e um jovem vinha com um carro e ele entrou na contramão, me atropelou e desse acidente eu perdi a minha perna esquerda. E em 2010 eu vim aqui para a COFORPES, aqui em Sorocaba, em São Paulo, e eu coloquei uma prótese. E agora em 2017 eu vim e coloquei uma prótese com uma tecnologia maior, muito melhor, que é um joelho eletrônico, o qual está me dando outra qualidade de vida. Eu tinha uma prótese interna de joelho, precisei trocá-la. E conforme troquei, peguei uma infecção. E pegou todo o meu fêmur. Eu não tenho osso nenhum, só tenho quadril. Estou fazendo o processo todinho aqui na COFORPES e eles são muito importantes para mim. Desde quem atende no balcão, até os donos, enfim, todos os fisioterapeutas, motoristas, todos eles, são muito, muito importantes para mim. E eles são pessoas, como todos nós, que ajudam. E hoje eu estou aqui para conhecer um pouco mais sobre essa pessoa que devolve passos a quem não pode andar. Um dos maiores especialistas do país, que ganhou fama pela solidariedade. Nelson Nolet, muito obrigada por receber a nossa equipe. Eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição. Nelson, o que te motivou a seguir essa profissão e ajudar o próximo, já que 30% das suas rendas é destinado às pessoas sem condição? Bem, eu comecei com... Eu estudava no Senac, em São Paulo, e para o aluno pobre eles arrumavam emprego para trabalhar meio-dia, para meio-dia, fazer uns testes psicológicos, inclusive. E para mim arrumavam uma ortopedia. Eu era office boy, nesta ortopedia. Eu estou agora a 62 anos no ramo. Eu tive uma origem muito humilde, entendeu? E eu vejo as pessoas que não têm a menor condição, que estão nas suas casas sem poder, que o governo não está atendendo, na verdade. Infelizmente. Então, eu acho que é perfeitamente justo e nada de especial poder ajudar essas pessoas que realmente necessitam. E dentre tantas histórias e sonhos realizados, o que mais te comoveu e o que mais te desafiou? Bem, nós temos casos de crianças, principalmente. Criança que é a parte que mais comove a gente aqui. Nós estamos no caso da Annelise. Nós estamos fazendo prótese para ela. Nasceu sem os quatro membros. Nós estamos fazendo prótese para ela desde um ano e meio. Hoje está uma moça bonita, está com 16 anos, caminha normalmente, disse que vai fazer medicina. Eu vou ajudá-la também no que for possível nesse aspecto. E eu já fiquei sabendo que a valsa de 15 anos, o senhor participou também, foi a sua primeira valsa. Sim, realmente, ela fez uma festa de 15 anos e me convidou para dançar a valsa com ela de 15 anos. Eu fui com o maior prazer atender esse pedido dela. E eu creio que isso não tem preço, né, senhor Nelson? Hoje, como eu te falei, é um ano e meio que começou e hoje já está com 16 anos. A Confropesa é uma empresa de alta tecnologia. Então, nós atendemos gente do Brasil e de outros países aqui. Isso nos traz uma fórmula de dividendos que nós possamos 30% fazer de graça para essas pessoas que não têm a menor condição. Não aceitamos indicação, nem política, nada. Mas temos diversas crianças, principalmente, que valem a pena, sabe? E o que mais te desafiou? Ficou a pergunta ainda. Bem, como eu te falei, você não pode resolver todos os casos. Então, temos casos históricos, por exemplo, um rapaz de Araçoiaba que com uma bomba perdeu as duas mãos. E hoje ele é desenhista, pinta quadros, tem uma vida perfeitamente normal usando duas mãos biônica. Desde o começo nós estamos fazendo casos de Serapaz. Mas tem mais de centenas de casos parecidos por isso daí. Todos os casos te dão um... É um desafio. É um desafio e dá uma satisfação muito grande em você que concluísse, entendeu? Sim, com certeza. Em 2016, o senhor teve uma brilhante ideia de fazer um calendário, na verdade. De reunir mulheres que tiveram membros amputados e foi justamente no ano da Paralimpíadas. Exatamente. O que foi para você realizar um projeto como esse, senhor Nelson? Bem, nós fizemos um projeto para fazer uns calendários grandes e calendários pequenos. E a nossa meta era vender os calendários a 100 reais cada um. E com isso nós juntaremos um capital para poder atender as pessoas que não tinham condições. Então, além de fazer um projeto como esse, a renda é toda revertida a pessoas também que não têm condições de dar isso. Sim, exatamente. Isso é direto. É muito mais do que isso. Mas realmente isso aí juntou um fundo. São 11 meninas paraolímpicas, são atletas muito bonitas, por exemplo, e que vieram do Brasil inteiro, são clientes nossos. E deu um calendário muito bonito. E na verdade, em 2016 foi um ponto de partida. Exato. Desde então o senhor faz esse projeto. Isso. Agora vamos fazer em 2019. E além de todo o cuidado com prótese humana, você também trabalha, desenvolveu prótese para animais, que já repercutiu por todo mundo, digamos assim. Já. Uma senhora veio uma vez conversar comigo aqui, que ela queria fazer uma prótese de uma vaca dela, que estava no pasto e arrancou uma perna. Estava com o osso exposto. E que todos os veterinários que ela fez contato tinham que sacrificar. Eu falei, olha filha, eu nunca fiz prótese de vaca, mas vamos tentar. Tivemos uma prótese, essa vaca está entrando há quatro anos e meio. Isso saiu no globo rural, saiu no mundo inteiro praticamente. Isso contribuiu para que outros, que nem em diversos países entraram em contato, de touros, por exemplo, reprodutores ou cavalos reprodutores, que pedem uma pátria que era sacrificada. Sim, exatamente. Então, se nós fizermos uma pátria e ele continuar vivendo, ele pode se continuar como reprodutor. Isso é uma contribuição nossa que, graças a Deus, o pessoal ainda entra em contato, nós conseguimos fazer alguma coisa nessa área. E a primeira prótese animal que o senhor fez, na verdade, foi com um cachorro. Foi. É o seguinte, a Ana Maria Braga entrou em contato com a gente sobre um caso de um cachorrinho que foi atropelado. E ele teve uma lesão medular e não caminhava, as patas traseiras não funcionavam. Então, nós inventamos um carrinho, que, curiosamente, esse carrinho você acha no Brasil inteiro, hoje, para comprar nesse caso de acidente. E o cachorrinho começou a caminhar e ela mostrou isso na Record. Pronto. Você pegou um cachorro do Brasil inteiro aqui. Nós vamos atendendo. Depois foi o Flamingo do zoológico, foi atacado e perdeu uma perna. Eles iam sacrificar, todos os zoológicos do mundo que eles não estavam em contato, tinham que sacrificar. Nós resolvemos fazer uma perninha para ele e ele começou a usar uma prótese. Acho que é o primeiro Flamingo do mundo usando uma prótese. A usar uma prótese. Aí, há pouco tempo, veio uma senhora que também caiu na mídia pedindo se eu puder fazer a prótese de um pato. Eu falei, mas pato, minha senhora? Ela falou, pato. Esse pato é de maçã. Faz parte da família? Faz parte da família, é o batata. Ainda brinquei com ela. Falei, por que você não faz um pato com batata? Brinquei. Nossa. Fizemos a patinha do pato e o pato hoje usa uma prótese e caminha normalmente. A COFOPES, para mim, ela é tudo. É tudo o tanto que eu viajo mais de 2.700 quilômetros de Maceió para cá para vir colocar minha prótese aqui. Porque, realmente, eu já estive em várias ortopedias, mas nenhuma tem a tecnologia e o profissionalismo com uma equipe daqui da COFOPES. Nossa satisfação, realmente, é você concluir um trabalho. Quando a pessoa acha, como eu falei anteriormente, que a vida acabou. Não acabou, não. Ela começa a voltar a caminhar, voltar a trabalhar, jogar futebol, alguns casos que nós temos também, e passar a ter uma vida normal. Então, volta a cidadania, volta a vontade de viver. Para mim, não há nada mais importante para nós do que um resultado positivo. Uma coisa que eu estive em um congresso na Colômbia, eu tive a oportunidade de ir em um shopping de grande volume em Bogotá. E eu vi que todos os funcionários do shopping, aqueles atendentes, seguranças e tal, todos cadeirantes. Eu faço uma pergunta aos empresários brasileiros. Por que não se dá emprego a este povo, que muitas vezes está na sua casa sem poder trabalhar, e dá uma chance de viver novamente? Ora, pense bem. O shopping poderia colocar um número grande de cadeirantes atendendo as pessoas. Isso seria muito importante no nosso país. Infelizmente, ainda não foi bem aceita, mas que realmente funcionaria muito. Aliás, existe a lei de cotas, que 5% dos funcionários de uma empresa que tenha 100 funcionários são obrigados a ter 5% de deficientes físicos. Ora, o mercado está aí, está cheio de pessoas precisando. Era isso que eu queria acrescentar. Nelson, você continua o mesmo de sempre. Parabéns pelo seu trabalho. Sorocabano que nos orgulha de monte, nos quatro cantos do Brasil. tem um pouquinho da solidariedade do Nelson. É isso aí. Ele é demais, né? Ele é um orgulho e uma pessoa incrível. É a família toda. Eu já tive o prazer de almoçar algumas vezes com ele na casa do meu cunhado Luiz, lá no residencial do Lago. E ele é uma pessoa encantadora. A família toda. Ele, a esposa dele, a lindíssima esposa dele. É um orgulho muito grande. E lá vem Meleca, olha. Lá vem Meleca, vai. Você quer ouro ou é bijutaria? Olha, Alex, eu vou te falar uma coisa. Eu vou dizer pra você o que que é, Alex. O soro tá muito pesado, tá caindo soro. Não tá, ele é levinha. Tá caindo igual de pajé. Tá vendo? Gente, agora vai chegando o final do programa, ele tira pra quê? Dei amor a quem não merecia, eu pensei que era uma joia rara, era a bijuteria. Oh, desgraça, hein? Tá vendo só? Se ele não finalizar o programa, acabando comigo, não é ele. Eu não vou tomar essas coisas. Gente, muito obrigado pelo carinho, pela paciência com a gente, né? Porque tem que ter paciência com os dois aqui. Um beijo muito grande, seja feliz. Olha, desfruta do melhor dessa terra. Ai, 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 ai. Desfruta do melhor dessa terra porque a terra só tem frutos bons para nós. Exatamente. Já disse e repito, a vida é o que os... Os olhos veem. Enxerga ficar melhor, né? Ah, mas é que eu quis ser mais curtinho. Tá bom. Tá vendo, ele tem que me corrigir. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Até o próximo Entre Nós. Bonitinha. Coisa linda. Tchau. Tchau.